Bom dia, povo de Deus! Tudo bem, meus amados, minhas amadas? Estamos iniciando mais um Oração, Café e Trading. É sempre um prazer estar com vocês. Vamos lá, eu sou Ari da Bolsa, CEO da TH Trades, Mesa Proprietária. Estamos aqui para falar mais um dia sobre Oração, Café e Trading. Vamos começar com a nossa meditação rotineira, né? Deixei a janela aberta ali, talvez você ouça o barulho dos carros. Vamos ver, não sei se o microfone capta isso aí ou não. Procure viver com equilíbrio, mesmo dentro da agitação da vida diária. Não se deixe levar pela onda desordenada que envolve a todos. Pode trabalhar muito, ter atividades grandes, mas nunca deixe de fazer tudo a tempo e a hora equilibradamente. Reserve uma hora para a sua leitura, para a sua meditação, para a sua higiene mental, a fim de manter-se constantemente em equilíbrio. E nessa manhã, pessoal, eu quero falar com vocês algumas coisas importantes que vão ajudar muito vocês na missão de ser traders, né? Na missão de viver de bolsa, de valores. Há 17 anos atrás, quando eu comecei, a única coisa que eu pensava, que precisava para dar certo como trader, era operar, sentar na frente do computador e fazer o meu dinheiro. Infelizmente, demorou para eu entender que não é só isso. Por que não? Tanto em qualquer profissão, mas exclusivamente em ser trader, em operar em alta performance, exige certas coisas que talvez você nem imagina. Vou te explicar melhor. Muito provavelmente você deve ter visto falar sobre Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, Messi, jogador de futebol, Ayrton Senna, corredor de Fórmula 1, Michael Jordan, jogador de basquete. Só quatro exemplos para começar. Mas a gente poderia falar de Schumacher, corredor de Fórmula 1, Ibra Ionovic, Nadal, jogador de tênis. E vai por aí, vai. Talvez um desses você deve conhecer. Sabe o que todos esses jogadores excepcionais têm em comum? Michael Phelps, Azam Bolt. Sabe o que eles, uma das coisas, alguma das coisas que eles têm em comum? Disciplina e abrir mão de uma coisa para ter outra. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa totalmente indisciplinada, se você é uma pessoa que, por exemplo, eu não tenho nada contra a bebida alcoólica, porque muito tempo eu bebi. Até hoje eu bebo, bem menos. Mas quando eu bebia toda noite um vinhozinho, eu ficava bêbado, mas bebia um vinhozinho. Como que eu queria ter uma performance melhor no outro dia no trade, com a cabeça cheia de, com sangue cheio de álcool. Esses jogadores que eu falei, já pensou um corredor de Fórmula 1 com sangue cheio de álcool? sem reflexo? Já pensou um jogador de futebol, de basquete, de beisebol? Um corredor? Tenta tomar uma garrafinha de vinho e correr para você ver se a sua performance não diminui. por que que você acha que quando você faz a mesma coisa, a mesma coisa não, mas quando você faz o day trade, você não precisa estar bem mentalmente? Precisa. Precisa. e aos poucos eu fui entendendo que a vida, a gente não fica rico no day trade para resolver a vida. a gente resolve a vida para ficar rico com o day trade. Você está entendendo a diferença? Então você não fica bom no day trade e aí você muda a vida. Você primeiro muda a sua vida e daí você fica bom no day trade. Parece louco isso, né? Mas é assim que funciona. Isso ninguém quer dizer para você. Por quê? As pessoas acabam só querendo falar a parte boa, né? Mas a verdade é essa que eu estou te dizendo. Trabalhar em alta per... Eu não estou dizendo de ganhar 100, 200 reais na bolsa por dia, não. Você ganhar 2, 3, 4, 5, 10 mil por mês. Isso não é alta performance. Isso é o básico. Eu estou dizendo de você ganhar 5, 10 mil por dia. Aí sim é alta performance. Aí você é um trade fera, top. Entendeu? Para isso, você precisa ter acordado cedo. feito o seu exercício, tomado lá o seu café, se organizado mentalmente, ter acordado sua cabeça antes, ter analisado o mercado para ver onde ele tem a probabilidade de ir. É assim que você evolui. Mudando a sua vida. E isso vai fazer melhorar o seu trade, você querendo ou não. A hora que você tiver mais experiência, entendimento financeiro, sem entendimento financeiro, o que acontece? Você vai entender mais para operar o day trade. Vai ser mais fácil para você. Está me entendendo? Então, se você está acima do peso lá com o colesterol, comece a correr, meu querido. Jogue futebol, tênis, sei lá o que você gosta, basquete, compra uma bicicleta, anda. Você vai ver como você vai se sentir melhor. se você tem ansiedade no trade e não consegue segurar o trade, provavelmente é por isso. Talvez você está só comendo gordura, não come uma salada, não come alguma coisa saudável, uma fruta, uma verdura. Aí o que tem a ver isso com o trade? Tudo. Eu estou dizendo para você da minha experiência, enquanto eu estava lá com a minha vidinha, achando que eu ia ser rico com o trade, eu só tomei. Depois que eu falei eu vou mudar a minha vida inteira. Eu vou fazer exercício, eu vou comer bem, eu não vou tomar álcool nem um dia antes de operar. aí você vai ver como as coisas vão para a frente. Isso que eu não estou nem falando da fé, também para mim é super importante. Sei que tem muita gente que acredita, tem muita gente que não acredita, mas a fé para mim é um dos pilares. É um dos pilares não sei se é para você. Não sei se eu consegui me fazer claro. Espero que sim. Espero que você tenha entendido o que eu quis te passar aqui. Eu poderia ser mais lúdico, falar assim, toma vergonha na sua cara e vai fazer o que precisa ser feito. eu tenho uma abordagem mais calma, mais tranquila. Mas você entendeu que tem aspectos da sua vida que estão na hora de você mudar. Talvez o day trade não está tendo sucesso, você não está conseguindo ganhar dinheiro na bolsa porque você não toma vergonha na cara em outras coisas. Você sabe o que você está fazendo de errado. você sabe o quanto você come lá errado. Quanto refrigerante você bebe. Quanta pizza você come. Quanto lanche você come. E eu não sou nutricionista sem nada, não estou aqui para te vender um cardápio nutricional, não. Estou dizendo que para mim funcionou mudar isso. quando eu tomei vergonha na minha cara eu falei ó, eu não posso mais viver desse jeito só ficava em casa fazendo fazer trade de manhã ficava em casa assistindo a TV a tarde inteira comendo porcaria e chocolate o dia inteiro e tomando vinho. Pensa no tamanho da bola que eu fiquei. fora que não tinha menor mínimo de concentração não fazia um pré-mercado não estudava nada antes de operar ficava fazendo preço médio para ajustar a posição para com isso chegou a hora de amadurecer chegou a hora de gente largar lá de ser criança e ser adulto e ser adulto requer escolhas a criança não quer todos os brinquedos não quer tudo quer adulto sabe que se ele escolher uma coisa ele não pode ter outra pelo menos não ao mesmo tempo adianta eu ter cinco carros se eu só posso andar em um a cada vez eu posso ter cinco eu não vou conseguir andar em todos eu só posso andar em um cada vez está entendendo? isso vale para um monte de coisa então fica essa acho que foi uma exagerei até na reflexão exagerei e por quê? porque eu quero que você dê certo no day trade eu quero que você entre aqui na mesa se é que você já não está aqui e dê certo vocês não sabem o quanto eu fico triste em ver as pessoas que vêm de mimimi o que é o mimimi? a pessoa entra num dia tem setenta coisas para ela fazer para ela aprender para ela evoluir depois de duas horas que a pessoa faz a matrícula ela fala que já está pronta para operar quem sou eu para julgar? cada um tem a sua habilidade mas é necessário que você coloque no seu inconsciente o modus operandi isso demora não é em duas horas você não aprende uma coisa complexa em duas horas desculpa a não ser que você seja um gênio o trade exige estudo e paciência exige dedicação exige que você mude a vida que você além de operar você olhe ou faça um pré-mercado para ver uma probabilidade de bater no seu alvo exige que você esteja preparado fisicamente e mentalmente é isso mesmo fisicamente tem trade que eu opero nove horas por dia você acha que ele ficar sentado aqui ao passar do tempo vai arrebentar com ele hoje eu opero só duas horas uma hora e já sinto cansaço pior que eu sou um pianô hoje nem vai dar tempo de a gente olhar gráfico tanto que eu me empolguei peço desculpa aos amigos se falei alguma coisa que posso ter te magoado mas a minha intenção de coração é que você realmente evolua tá bom é você que não se inscreveu no canal ainda se inscreva no canal deixe o seu like tá e a tarde vamos falar sobre a estrutura da mesa queria falar hoje de manhã acompanha com a gente no programa das três e trinta e três tá bom pra quem for operar boas operações é o pessoal lá da da sala ao vivo a gente vai operar junto lá né você que não é trader da TH Trades ainda quer ser trader vou pedir pro pessoal deixar aqui embaixo um link do nosso whatsapp pra você entrar no nosso grupo VIP né nesse grupo quando tiver vagas a gente avisa vocês tá bom um grande abraço pra vocês Deus abençoe tchau tchau